A bola fica com o Mateuzinho, tentou ali o Wellington Seale, que linda tabela, passou pela marcação, chega o Cuiabá, pelo meio, com a Fu, tocou, 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 tá lá! GOOOOOOOL! Tô, Cuiabá! Você vê aí, na tabela, de pé em pé, de pé em pé, põe na conta aí, Mateuzinho, que o gol é seu! Cuiabá, campeão Mato Grossense, 2023!